E o meu assunto de hoje é crises familiares, então foi me pedindo que falasse a vocês nessa primeira palestra sobre crises familiares. Crise é uma palavra bastante ampla, uma palavra de escopo amplo, então eu decidi adjetivar essa palavra para a gente focar um pouquinho a nossa conversa nesse dia. E ao invés de falar de crises de maneira genérica, eu quero falar um pouquinho a respeito de crises relacionais. Quero conversar um pouco com vocês a respeito daquilo que no campo do aconselhamento bíblico a gente costuma chamar de conflitos relacionais. Então esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto durante o dia de hoje. Quero começar dizendo que parece certo que o tempo de pandemia agravou os conflitos no ambiente familiar. Há um artigo que foi escrito por um grupo de psicólogos em julho de 2020, para quem não se lembra, a pandemia começou em março de 2020, portanto esse foi o período do auge da pandemia, no qual esse grupo de psicólogos diz o seguinte sobre o casamento especificamente. A pandemia de covid-19 tem apresentado aos casais uma série de desafios que os colocam em situação de maior vulnerabilidade. Nesse contexto, aumenta o risco de dificuldades na comunicação, na coesão e no compromisso com a relação. Os estressores que se sobrepõem em um contexto como o enfrentado pelos casais na pandemia de covid-19, predispõem os membros do casal a um aumento dos desentendimentos e conflitos, intensificando a possibilidade de entrarem em escalada frente a qualquer desentendimento. A perda de acesso a atividades importantes que enriqueciam o convívio a dois, também pode prejudicar a intimidade e o sentimento de conexão. Aumenta também o risco de violência doméstica, dado o maior tempo de convivência entre os cônjuges. Estranho isso, né? O risco de violência doméstica aumenta porque agora os cônjuges estão mais próximos. Não era para ser assim, mas lamentavelmente no mundo decaído é. Aumenta também a uma redução nas oportunidades de pedir ajuda e o aumento no uso de álcool ou drogas. Então, essa é a maneira como, academicamente, a gente poderia falar de uma certa percepção do aumento no número de conflitos no período da pandemia. Penso que aquilo que se diz nesse parágrafo a respeito dos cônjuges ou do casamento, se aplica também à relação entre pais e filhos. Eu me lembro, por exemplo, de ter lido um artigo no site da BBC que tinha o seguinte título Mães estão no limite. Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena. Então, eram as mães arrancando os cabelos naquela altura do campeonato. E eu me lembro também, porque tenho refletido bastante sobre educação e trabalhado junto do movimento de educação escolar cristã no Brasil, de ter sido muito convidado para aquelas famosas lives. Surgiu esse negócio no meio da pandemia, né? As famosas lives. E eu me lembro de ter sido convidado muitas vezes por escolas, igrejas, sobretudo no começo da pandemia, que tinham como propósito exatamente falar sobre a relação entre pais e filhos no período da quarentena. E o discurso que eu recebia quando recebia o convite era geralmente o mesmo. Os diretores das escolas ou os pastores da igreja ou das igrejas diziam Pastor, eu quero marcar uma live sobre isso, porque os pais estão desesperados e eles não sabem exatamente o que fazer. Bem, eu acredito que perceber isso, a princípio, já nos chama a atenção para algo que eu acho que nós precisamos considerar quando a gente está pensando esse assunto dos conflitos familiares à luz de uma perspectiva cristã. Qual é essa questão que eu acho que precisamos nos atentar para ela? É que o aumento no número de conflitos no período da pandemia, ele aconteceu, dentro de outras coisas, por mudanças externas. E o que significa isso? Significa dizer que circunstâncias externas têm importante interferência sobre as nossas ações e reações e elas podem contribuir muito significativamente para a nossa experiência de conflitos. Então, esse é um princípio com o qual nós cristãos precisamos trabalhar para entender a nossa experiência de conflito e para ajudar outras pessoas a lidarem com isso. Circunstâncias externas têm um peso importante nos conflitos que nós experimentamos. Então, coisas como gestão de tempo, disposição do espaço, barulho, alimentação, falta ou presença de exercício físico, diversão ou falta dela, o contexto social no qual esta família está envolvida. Vejam, eu não estou dizendo que essas coisas devam ser encaradas como fonte exclusiva de conflitos, se nós fizermos isso à luz de uma perspectiva cristã, estamos errados, mas o peso que essas coisas possuem não pode ser desconsiderado e ignorado por nós. E isso significa que, às vezes, pequenas alterações nessas questões externas são suficientes para se evitar um conflito. É por isso que é muito importante, quando a gente pensa sobre os conflitos nos quais estamos envolvidos no contexto familiar, ou quando nós estamos tentando ajudar outras pessoas a lidar com seus próprios conflitos, é importantíssimo levar o entorno em consideração. Então, pensem em algumas coisas aí, alguns conflitos que costumam acontecer e que, às vezes, têm a ver com o entorno. Alguns pais que precisam chamar a atenção dos seus filhos querem usar o trajeto de casa para a escola às seis e meia da manhã para discutir com seus filhos aquilo que eles querem conversar. Minha pergunta é, será que o trajeto para a escola às seis horas da manhã é o melhor momento para chamar a atenção de um filho a respeito de um determinado problema? Ou então é a mulher que deseja conversar com seu marido a respeito de uma questão no casamento e aí ela espera sexta-feira à noite, depois de toda a semana de trabalho para conversar sobre aquele problema que o casal eventualmente está vivendo? Ou então é aquela pessoa que anda mal-humorada, mas ela come mal? Ou então ela não tem nenhum tipo, não tem nenhuma experiência com exercícios físicos? Será que uma pista de corrida não faria bem para o meu humor para que eu possa melhorar a maneira como eu lido com os meus relacionamentos? Ou são aqueles pais que dizem assim, meu filho não me ouve, mas eles não se esforçam durante a criação dos seus filhos para criar vínculo de afetividade e confiança para que os filhos o ouçam no futuro. É engano achar que crianças e adolescentes nos ouvem pela autoridade que nós temos, não é? Dizem assim, ó, você me obedece porque eu sou o seu pai, não é? Crianças e adolescentes costumam nos ouvir se nós adentramos no mundo deles e estamos dispostos a demonstrar amor, afeto, carinho e até o exercício da nossa autoridade comunicando isso de um modo que eles entendam. Então, esse é um princípio que eu acredito nós precisamos estabelecer e precisa estar de alguma forma no nosso radar. As circunstâncias externas exercem influência significativa sobre a nossa experiência de conflito. Agora, deixe-me colocar algumas coisas no lugar porque eu acho que é importante para caminhar para onde eu desejo nessa tarde. Número lugar, o que é um conflito? Afinal, eu já comecei a falar aqui antes de definir, mas é importante a gente definir essa palavra. O que é um conflito? Basicamente, um conflito é a falta de entendimento ou a falta de acordo entre duas ou mais partes. No caso da família, entre duas ou mais pessoas. Mas nem todo conflito é um conflito pessoal. Às vezes, a gente tem conflitos que são institucionais. Por isso que eu mencionei aqui que é a falta de acordo ou entendimento entre duas partes. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo a gente colocar no lugar é entender que nem todos os conflitos são pecaminosos. Ok? Conflitos não são necessariamente pecaminosos. Aliás, deixa eu falar uma heresia para vocês aqui. Eu não acredito que antes da queda em pecado, Adão e Eva vivessem sem conflitos. Ok? Eu não acredito que eles viviam sem conflitos. Eu acredito que eles viviam sem pecado. Mas eu não acredito que eles viviam sem conflito. Eles eram pessoas singulares. E como tal, pensem um pouquinho comigo. Eles tinham condições estruturais singulares. Adão era homem. Eva era mulher. E se você é casado, você sabe que isso é suficiente para que conflitos existam. Ok? O fato de termos um homem e uma mulher em um relacionamento íntimo é suficiente para que conflitos existam. Porque nós experimentamos a realidade por causa da nossa condição estrutural de maneira diferente. Como é que é um homem, por exemplo, indo ao shopping para comprar uma roupa? Ele vai a uma loja, ele experimenta uma calça e sai com cinco do mesmo tamanho. Como é que é uma mulher indo ao shopping para comprar roupa? Ela vai em um shopping, olha para o marido e diz não achei nada que me interessa aqui. Aí depois ela vai para o segundo shopping e diz para o marido, olha, esse também não tem. Vai no terceiro shopping e diz esse também não tem, mas eu acho que no primeiro que eu fui eu vi uma coisa que me interessava. E aí você vai com ela no primeiro que ela foi para então ela conseguir comprar aquilo que ela queria. Vejam, é claro que isso aqui é uma caricatura, mas é uma caricatura para apontar para características estruturais que nós temos e que nos diferem. homens costumam ser mais objetivos enquanto mulheres costumam ter uma maior subjetividade. É ênfase no costumam aqui porque nós como pessoas singulares não cabemos nessas caixinhas que às vezes nós criamos nas nossas descrições. Mas eles tinham condições singulares, estruturais singulares, eles tinham histórias singulares, Adão e Eva, é verdade que não era uma história longa, né? Mas um deles tinha sido criado por Deus diretamente do pó da terra, outro tinha sido criado por Deus indiretamente através da costela do um. Então eles tinham histórias que eram diferentes e eles podiam ter, e muito provavelmente tinham, preferências singulares. Um podia gostar mais de doce do que de salgado, um podia gostar mais de tomar banho no mar e outro gostar mais de tomar banho no lago. Um talvez preferisse o desafio de domar os animais selvagens e outro talvez brincar com os animais domésticos de imediato. Eles tinham certamente algumas diferenças de preferência e eu acho que todas essas coisas poderia algumas vezes colocá-los em situação de conflito. É muito importante perceber isso, gente, porque isso também pode acontecer conosco. Exemplo, marido e mulher podem entrar em conflito quanto a qual é o melhor lugar para passar as próximas férias familiares. E isso não precisa ser pecaminoso. Pode haver um conflito e uma discussão que não seja pecaminosa. Pais e filhos podem discordar, por exemplo, sobre qual é o melhor time de futebol. E desde que o Flamengo vença, não há absolutamente nada de errado nessa discussão, ok? Desde que o Flamengo seja eleito o melhor time. Irmãos podem entrar em conflito sobre qual é a melhor maneira de cuidar dos pais que já estão ficando avançados em idade, sem necessariamente pecarem contra Deus por causa desse conflito e por causa dessa discussão. Então, conflitos são desentendimentos que não são necessariamente pecaminosos. Vejam, essas coisas todas que eu acabei de mencionar são possíveis, mas isso não significa que elas sejam fáceis, nem significa que elas sejam comuns. Na nossa atual condição, os conflitos acontecem no contexto do pecado. E por causa disso, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se você me procurar depois da palestra para dizer assim, ô pastor, gostei da palestra, ou não gostei da palestra, mas a parte que me deixou mais desconfortável foi quando você disse que Adão e Eva podem ter tido conflitos antes da queda. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou entrar em conflito com você se você pensar isso a respeito dessa parte. Não vou entrar em conflito. Sabe por quê? Porque, de fato, na nossa condição atual, as situações em que os nossos conflitos existem, elas apontam para quase que uma naturalidade da natureza pecaminosa dos conflitos na nossa experiência. Ou seja, de fato, na nossa condição atual, as situações em que os nossos conflitos deixam de ser apenas conflitos e se tornam guerras ou contendas, que são as palavras que o Novo Testamento usa para se referir aos conflitos pecaminosos são a esmagadora maioria. Então, as palavras que o Novo Testamento usa são essas, ok? Guerras, essa palavra é usada duas vezes na carta de Tiago, no capítulo 4, versos 1 e 2. E contendas, essa é uma outra palavra que o Novo Testamento usa, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, verso 13. na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 11. E depois, no capítulo 3, verso 3. Confesso, Emílio, que eu fiquei curioso porque é que na primeira carta aos Coríntios só duas vezes aparece a palavra contenda. Devia aparecer mais. Afinal de contas, se tinha uma igreja que gostava de uma contenda, era a igreja de Corinto na sua primeira carta. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 20, a palavra contenda aparece de novo. E depois, em Tito, capítulo 3, verso de número 9. Então, embora conflitos não sejam necessariamente pecaminosos, eles costumam ser pecaminosos na nossa experiência do lado de cá da eternidade. E aqui, então, existe um segundo princípio que eu acho que todos nós devemos encarnar quando nós vamos enfrentar conflitos ou ajudar outras pessoas a lidar com conflitos. Qual é esse princípio? O de que as circunstâncias mais determinantes em nossa experiência de conflitos não são as externas, mas sim as internas. Então, eu comecei dizendo as circunstâncias externas possuem uma influência significativa sobre a nossa experiência de conflito. Mas eu caminho aqui na minha fala com vocês para dizer que essas circunstâncias externas não são as mais determinantes. As mais determinantes são as circunstâncias internas. Então, o que eu quero dizer é que tempo, espaço, barulho, alimentação, exercício físico, diversão ou falta dela, contexto social, condição psicológica, etc. Todas essas coisas podem ampliar os nossos desafios nos conflitos, podem tornar os nossos conflitos mais difíceis, mas essas coisas não tornam os nossos conflitos pecaminosos. O que tem a capacidade de tornar os nossos conflitos pecaminosos é o nosso coração. Ok? Então, aqui é o caminho para a importância da gente entender a maneira como nós precisamos lidar com a experiência de conflito. Então, embora existam aí conflitos legítimos, aqueles que não são pecaminosos, é importantíssimo entender que existem alguns conflitos que são pecaminosos desde o começo, porque eles são gerados por motivações pecaminosas. Nem todo conflito é pecaminoso, ok? Alguns podem não ser pecaminosos de início, mas isso não significa que todo conflito deixa de ser pecaminoso de início. Alguns são pecaminosos desde o começo. Então, para retomar um pouquinho os exemplos que eu usei antes, marido e mulher podem entrar em conflito quanto a qual é o melhor lugar para passar as férias de família, não porque eles estejam interessados no bem da família, mas porque eles desejam afirmar a sua influência ou autoridade na tomada de decisão no contexto familiar. Afinal de contas, olha, foi você que escolheu nas férias passadas, então agora eu vou escolher para mostrar que eu também tenho influência nesse lugar. Eu até queria ir para o lugar que você está dizendo, mas como você está dizendo que quer esse lugar, eu quero ir para o outro para deixar claro que a minha autoridade e a minha palavra também vale nesta situação. Esse, certamente, não é um conflito legítimo, esse é um conflito por natureza pecaminoso. Pais e filhos podem entrar em conflito sobre qual é o time de futebol, não porque haja alguma dúvida quanto a isso. O Flamengo sempre será o melhor time. Nem é porque eles aprenderam a gostar de times diferentes, mas é porque eles gostam de se expor um ao outro diante da família mais abrangente. Sabe aquele negócio de pai que gosta de ficar zoando o filho para que os tios zoem o filho também? Ou o filho que gosta de ficar zoando o pai para que os tios e cunhados zoem o pai também? É uma maneira meio maquiavélica da gente expressar um pouco dos nossos conflitos. Irmãos podem entrar em conflito sobre qual é a melhor maneira de cuidar dos pais avançados em idade? Não porque estejam preocupados com os pais, mas preocupados com o dinheiro que eles terão que gastar com isso e não preocupados com os velhinhos. em todos esses casos irmãos os conflitos são pecaminosos desde o começo. Por quê? Porque eles não são gerados por diferenças legítimas que precisam ser equacionadas para que demandas legítimas sejam solucionadas. Entendeu o que é um conflito legítimo? É quando existem diferenças legítimas que precisam ser equacionadas para que demandas legítimas possam ser solucionadas. Nesses casos o que nós temos são conflitos gerados pela pecaminosidade do nosso coração. Eles não são legítimos. Eles são pecaminosos por natureza. Outras vezes os conflitos se tornam pecaminosos pela maneira como nós agimos ou reagimos no meio dos conflitos. Então às vezes os conflitos são pecaminosos desde o ponto de partida, certo? Outras vezes eles são legítimos, mas nós os transformamos em conflitos pecaminosos pela maneira como nós agimos e reagimos no meio do conflito. Ou seja, motivados pelo nosso coração, nós atuamos no meio do conflito de uma maneira pecaminosa. Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. E talvez a pergunta que a gente tenha que responder de alguma forma caminhando aqui para o final do nosso tempo de reflexão, eu sei que ainda tem um tempinho, mas esse talvez seja o nosso tempo maior aqui na nossa conversa, é afinal, o que a Bíblia diz sobre a maneira como nós devemos lidar com os conflitos. sejam eles conflitos legítimos ou não, como é que a Bíblia nos ensina a enfrentar conflitos, tanto no ambiente familiar, como em outros ambientes específicos. Pois bem, existe um livro que eu considero altamente recomendável, que vocês leiam se vocês querem aprender sobre esse assunto, ele foi publicado no Brasil pela editora Nutra, e ele se chama Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. É um livraço. Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. E nesse livro, os autores argumentam que existem basicamente três maneiras diferentes de se reagir a conflitos. E eles organizam essas três maneiras usando a metáfora de uma encosta gelada. Então, pensem aí em um monte coberto de gelo. Essa é a imagem que eles usam para ilustrar esses dois lados, ou esses dois, esses três modos de reação. E eles dizem que numa encosta coberta de gelo, tudo é escorregadio, certo? Não tem lugar nenhum em que o piso não seja escorregadio. Mas existem dois lugares que são íngremes e, portanto, mais escorregadios, e existe aquele lugar que é o topo, que é o lugar mais seguro no qual nós devemos habitar quando a gente está lidando com os conflitos na nossa experiência. Então, pense aí na organização desses três modelos como uma organização crescente ou relacionada entre esses três lugares. Então, você tem duas maneiras polares de reação aos conflitos que são exemplificadas por esses dois lados íngremes e tem essa maneira mais adequada de lidar com os conflitos que é o topo dessa montanha. Quais seriam, então, os dois extremos? Ok? Que seriam os mais perigosos e mais inadequados e eu acho que poderia usar até essa palavra são duas maneiras pecaminosas de reagir aos conflitos. O primeiro extremo é o extremo da evasão. Então, às vezes, diante de um conflito, nós reagimos evadindo do conflito. O que é a evasão? É a tentativa de evitar o conflito ao invés de resolver o conflito. Então, tem muita gente que age dessa maneira. Quando se vê no meio de um conflito, ele quer fugir do conflito. Existem, basicamente, três tipos de atitudes evasivas que se agravam de modo crescente. Ok? Qual é a atitude evasiva mais básica? É a negação. Então, tem muita gente que nega o conflito. Então, você está percebendo que o casal está vivendo em pé de guerra. E aí, você vai lá pastoralmente fazer a visita e você diz está tudo bem por aqui. Então, o casal olha e diz sim, está tudo bem por aqui entre nós. Essa é a negação. Ou seja, eles sabem que alguma coisa está errado, mas eles querem pregar para si mesmos que nada demais está acontecendo. A negação é a nossa recusa de aceitar o problema e a necessidade de solucioná-lo. A segunda atitude evasiva que é mais grave do que a negação é a atitude de fuga. O que é a fuga? É quando agora você já sabe que o problema existe, você não está mais negando que o problema existe, mas você quer fugir deste problema. Essa é a atitude que a gente geralmente adota quando a gente percebe que não adianta mais negar. E existem dois tipos de fuga, certo? Existe a fuga mais visível e menos aceitável, pensando no casamento, por exemplo, é o que acontece no caso do divórcio. Ou, no caso da relação pais e filhos, é quando o filho arruma as malas aos 15 anos de idade, olha para o pai e para a mãe e diz, eu vou fugir de casa, eu vou sair de casa. Existe um conflito, mas ele deseja visivelmente tomar a atitude pouco aceitável de escapar ao conflito. Mas existem também aquelas fugas menos visíveis e mais aceitáveis. Por exemplo, aquela multiplicação de trabalho que afasta de casa. Sabe? Eu sei que eu tenho um problema em casa, então eu vou arrumando um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer na rua para não ter que voltar e encarar os problemas que eu tenho que realizar ou que eu tenho que resolver. Ou então, aquele grude no celular para conversar com outras pessoas porque a gente é simplesmente incapaz de conversar com as pessoas que vivem conosco ao nosso redor. O que são essas coisas se não fugas? E posso dizer uma coisa para vocês? Até a multiplicação de trabalhos eclesiásticos pode servir como fuga para que familiarmente a gente deixe de resolver os nossos conflitos. E às vezes é isso que acontece. A gente tem famílias destroçadas no que diz respeito a conflitos internos cheias de atividades eclesiásticas. Cada um exercendo uma variedade de funções na igreja e enchendo a sua quantidade de coisa para fazer. Mas às vezes isso está servindo apenas de um mecanismo de fuga do enfrentamento dos conflitos no ambiente familiar. Deixa eu dar uma palavra sobre fuga que eu considero importante nos nossos dias. É importantíssimo dizer que a fuga pode ser uma resposta legítima em alguns casos particulares. Por exemplo, a fuga temporária pode ser uma resposta legítima quando uma decisão construtiva não é possível no momento. Existem momentos em que duas pessoas não conseguem conversar. Nesse momento em que duas pessoas não conseguem conversar, talvez seja preciso dizer assim, vamos aguardar uns três dias e depois a gente volta a falar sobre isso. Então, às vezes, fugas temporárias são legítimas. E eu diria que há casos em que até a fuga definitiva é legítima. Quando, por exemplo, danos sérios podem estar acontecendo, quando há riscos de danos sérios como em casos de relacionamento nos quais há abuso, por exemplo. Nesses casos, a fuga definitiva é uma atitude legítima em meio ao conflito. Mas, em geral, nos nossos conflitos regulares, a fuga, na maioria das vezes, apenas adia uma solução adequada. E existe aquela última, terceira e última atitude de fuga que é a mais deplorável de todas. Qual é ela? O suicídio. Essa é a decisão mais lamentável que, obviamente, nunca é adequada, mas que é tomada por pessoas que perdem as esperanças, pessoas que, no meio de conflitos, já não tem mais visão da possibilidade de resolvê-los. Por isso que eu disse que essas três atitudes se organizam no sentido crescente. Negação, fuga e, então, suicídio. Esse é um extremo, certo? É o cara que está fugindo do conflito. Mas tem um outro extremo que é tão escorregadio quanto esse, que é o terreno da imposição. Então, de um lado, você tem as pessoas que reagem com evasão. Do outro lado, você tem aquelas pessoas que reagem com imposição ou as ocasiões em que a gente reage com imposição. No que consiste essa reação é a tentativa de se impor e vencer o conflito a todo custo pela força e ela também se desdobra em três grandes atitudes. Ok? Três grandes atitudes. Quais são elas? A primeira e mais básica é o ataque pessoal. Então, existem pessoas que só entram em conflitos de bazuca. Já viram essas pessoas? Ou seja, você não pode começar a conversar com elas e elas parecem que estão sempre armadas com armas desproporcionais ao tamanho do conflito no qual elas estão inseridas. É o marido que teve alguma discussão com a mulher no dia seguinte, a mulher acorda e pergunta bom dia meu bem, o cara bom dia nada, não é? Você não sabe, você não lembra o que aconteceu ontem, não? Eu só dei esse grito para acordar vocês, ok? Veja, tem gente que reage assim, com um ataque verbal, críticas ásperas, implicância, difamação, palavras iradas, ameaças e pode descambar da agressão verbal, algumas vezes, para a agressão física. Então, essa é uma tentativa de se impor no meio do conflito. Uns fogem, outros tentam se impor. A segunda atitude aqui é a atitude de litígio, que é quando incapazes de solucionar um conflito, a gente judicializa as nossas questões, propondo que elas sejam resolvidas pelo ambiente jurídico ou pelo sistema jurídico. Pastor, mas isso é necessariamente pecado? Eu diria que não, porque existem alguns conflitos nos quais nós nos envolvemos, conflitos entre crentes e não crentes, nos quais esta autoridade temporal é a única autoridade que pode mediar o nosso conflito. Então, às vezes, essa judicialização pode ser necessária para mediar um conflito, mas nós não podemos ignorar como a Bíblia é dura e como a Bíblia condena esse caminho quando os dois lados do conflito são cristãos. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, abismado porque a igreja de Corinto estava levando os seus problemas para serem julgados pelos ímpios nos tribunais e não conseguiam resolver os seus conflitos internamente? E Paulo diz, olha, isso é motivo de tristeza, isso é motivo de vergonha que não exista ninguém entre vocês capaz de mediar os conflitos que vocês vivenciam na experiência de vocês. Então a gente tem a agressão, a gente tem o litígio e a gente tem como reação mais extrema e impositiva desse lado o assassinato que é antípode do suicídio. Na verdade é um antípode que na verdade é semelhante. A diferença é que no caso do suicídio o assassinato é de si mesmo enquanto no caso do extremo da imposição é outra pessoa que acaba sendo a vítima desta ação de morte. É a reação impositiva mais extrema. Acho que posso dizer que a maioria de nós nunca matará uma pessoa fisicamente, mas isso não significa que nós não cometamos outro tipo de assassinato habitualmente, porque o Senhor Jesus Cristo disse que se nós guardamos ira no nosso coração contra alguém, se nós alimentamos ódio contra alguém no nosso coração, nós somos culpados desse pecado de homicídio. Jesus disse isso pregando o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus versos 21 e 22. Por que essas atitudes não são as atitudes adequadas? Três razões rápidas, ok? Primeiro, porque elas não são as propostas de Deus para a solução de conflitos. Vocês se lembram como Jesus disse que a gente crente tem que resolver os nossos problemas e os nossos conflitos? Mateus capítulo 5 versos 23 e 24 Jesus pregando diz assim, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Foge? Se imponha? É isso que Jesus diz? Agrida? Não, Jesus diz deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Então, veja, a orientação de Jesus para a maneira como nós devemos lidar com conflito não é fuja, nem é agrida e se imponha, mas é enfrente e resolva. você tem um conflito, então você não tem outra opção à luz de uma perspectiva cristã. Você tem que enfrentar e você precisa resolver. A segunda razão pela qual essas reações não são adequadas é que elas simplesmente não funcionam. Elas não funcionam. Gente, atitudes evasivas elas podem funcionar por algum tempo como uma boa maquiagem, certo? Esse negócio de fingir de que nada está acontecendo, encontrar algum tipo de substituto, mas no final das contas elas só mantêm intactos os problemas. O que acontece quando problemas não são tratados pelo nome? Eles tendem a piorar com o tempo, certo? E as atitudes impositivas eles aprofundam sonoramente os problemas. Eles põem lenha na fogueira porque eles agridem a imagem de Deus. Eles sacrificam os relacionamentos, elas perturbam a paz e elas destroem a harmonia. Então, por que elas não são adequadas? Primeiro, porque não são a proposta de Deus. Segundo, porque elas pragmaticamente não funcionam, elas não resolvem o problema. E em terceiro lugar, porque ambas as reações têm a mesma raiz fundamental que é um coração orgulhoso. Quando nós optamos pelas atitudes evasivas, aquelas menos extremas, negação e fuga, preste atenção nisso, nós não o fazemos movidos pelo amor. Eu sei que às vezes no nosso discurso com os nossos irmãos, a gente até usa alguns versículos bíblicos que deveriam moldar a nossa prática para justificar isso diante das pessoas. Ah, eu não vou falar nada com ele, não, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados e a gente precisa relevar as coisas. Agora, como é que eu sei que às vezes esse versículo é usado de maneira utilitária? Porque o fulano não fala com o ciclano envolvido, mas fala com o resto da igreja inteira. Não é verdade? Não fala com o fulano que está envolvido, mas fala com todo mundo que não está envolvido na situação. Quando alguém usa essa estratégia, ele não está motivado pelo amor, ele está motivado pelo medo. A evasão, aliás, a Bíblia diz que essas duas coisas são coisas contrárias, não é? Que o amor lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, a evasão é a opção que nós fazemos buscando aquilo que é mais fácil, buscando aquilo que é mais conveniente, buscando aquilo que é mais confortável para nós mesmos. No final das contas, por que a gente não senta e não resolve o problema? Porque a gente quer proteger a nós mesmos do desconforto do conflito. Conflito é desconfortável, conflito machuca, resolver o problema dói e a gente não quer mexer com isso, quer proteger o nosso eu de resolver o problema. Quando a gente está optando por reações impositivas, nós estamos mais interessados em sobressair do que preservar os relacionamentos. Então, agressões, maledicência, ameaça, essas coisas são instrumentos através dos quais nós afirmamos os nossos direitos, nós tentamos controlar os outros, nós tentamos tirar vantagem dentro de uma determinada situação. Veja o que eu estou dizendo, irmãos, e com isso eu termino a minha fala de hoje, que não acabaria aqui, certo? Mas como eu já tenho uma plaquinha ali me dizendo encerramento, ela vai ter que ir para amanhã e amanhã eu vou ter que dar um jeito de juntar a minha fala de hoje com a fala que eu tenho para amanhã. Mas Emílio vai resolver isso para mim depois, eu vou colocar na mão dele e ele vai juntar essas coisas lá. Vejam, são extremos diferentes, certo? A evasão de um lado, a imposição de outro. São extremos diferentes, mas que tenhamos o mesmo foco, a proteção do eu por meio da liberdade do desconforto ou por meio da auto afirmação. Tanto evasão quanto agressão, quanto imposição, são reações que brotam de um coração que ama mais a si mesmo do que ama a Deus. Então a pergunta é, como é que é a maneira correta de reagir a um conflito? Eu tive a expectativa de que eu daria conta de falar isso hoje com vocês, mas na verdade isso vai ficar para amanhã se Deus assim nos permitir. Tá bom? Que Deus os abençoe e se tivermos aí alguma questão, eu estou pronto para responder. Ou eu usei os meus 10 minutos seguintes. Não? Não, não vou usar mais não, agora só vou usar amanhã. Ok, alguma questão que vocês tenham para levantar agora aqui de última hora assim? Parece que não. Então, como diz meu pai que é pastor como eu, das duas uma, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu espero que seja a primeira possibilidade. Que Deus os abençoe, irmãos. Tchau. 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 Tchau.